Acessem agora no Youtube DJ Augusto e DJ Diago de Partido É o CH da CO, brabo demais É o Jonas, tranquilo e calmo É o CL no beat, é o crime Ana do Recife, naquele beat Ela vai ficar sem ar, eu vou empurrar com força A bandida muito louca, chega da água da boca Não perde pra casar, que ela é experiente Vou botar o peru pra fora, que tu vai ficar contente Uma suruba muito louca, eu vou foder pra xota Eu quero três amigos, de uma vez Eu quero três amigos, de uma vez Eu sou pirã, porra, eu sou pirã, porra Eu vivo de momento, eu gosto Me pediu em casamento, mas eu não entendo Eu sou pirã, porra, eu sou pirã, porra Eu quero três amigos, eu quero três amigos Eu quero três amigos, de uma vez Nem boceta é tenha dezer Tá capaz de eu dar no... Eu quero três amigos, eu quero três amigos Eu quero três amigos, de uma vez De uma vez, de uma vez De uma vez, eu quero três amigos De uma vez, eu quero três amigos Ninguém tá aguentando com ele não Sem ele no beat Ela vai ficar sem ar Eu vou empurrar com força A bandida muito louca Chega da água da boca Não perde pra casar Que ela é experiente Vou botar o piru pra fora Que tu vai ficar contente Uma suruba muito louca Eu vou fuder tua xota Eu quero três amigos De uma vez Eu quero três amigos De uma vez Eu sou piru é porra Eu sou piru é porra Eu fico de uma vez De pediu em casamento Mas eu não entendo Eu sou piru é porra Eu sou piru é porra Eu quero três amigos Eu quero três amigos De uma vez 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 Eu sou piru é porra 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 Eu quero três amigos De uma vez De uma vez Eu sou piru é porra 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 Ninguém tá aguentando pra mim não Eu sou piru é porra